Às vezes eu falo aqui um pouco sobre como os cuidados com os idosos são difíceis, mas as pessoas ainda assim dão razão para os idosos, né? O Caio tá errado, mas fica escutando essa história aqui agora, pra vocês entenderem um pouco o que tá acontecendo. Ó, o que que você aprontou lá no fundo? O que que você aprontou lá no fundo? A porta lá do quartinho. Por que que você tirou o cadeado de lá? Pra quê? Pra quê? Por nada. Eu não tenho nada lá. Então, pra quê? O que que é isso? Tanta coisa que eu vou buscar pra tua avó lá. O que eu vou ver também tem guardado lá. É uma lixa. É uma chave, é alguma coisa assim. E agora eu vou ficar sem a porta de lá, sem o quartinho? Não, não. O quartinho lá vai continuar daquele jeito que tá lá. Ninguém não é pra trancar não, trancar eu fora de lá. Que vergonha é essa? O vô. Tem que aí. Não é que eu não quero entrar daqui. Não, não é que eu não quero. Eu posso entrar aí também. Não, vô. Já é minha casa. Não é que eu não queira que você não entre lá, que você não pode. É que lá tá cheio de veneno. Tá cheio de coisas que vai prejudicar você, vô. Eu não tô lá o dia inteiro. Mas não é pra entrar lá. Ah, não é pra entrar lá, não, senhor. Fala isso aí pra mim. Porque eu preciso entrar. Eu tenho sempre ferramenta lá pra apertar. O Maurício também tem ferramenta lá. O Maurício tinha, ele tem a chave do cadeado. Tudo bem. Tudo bem. Eu falei, a chave não agir. Você falou que aqui a sua entrada não pode. Eu falei pra você não entrar mais lá até a gente arrumar. Eu falei, eu vou entrar. Eu vou? Até a gente arrumar lá, vô. É, arrumar nada. Não tem o que arrumar nada ali. É só você expor o veneno lá e matar o morcego. Que mais tarde eu vou dar uma brincada. Eu fui agora de povo lá e não sei nenhum. Não achei. O vô. Você tem que me ajudar, vô. Você que tá me atrapalhando na minha vida, meu Deus do céu. Eu não posso ficar sem aquele quarto lá. O vô. Posso. O vô. Já vou avisar. O vô. O que? A gente vai fazer uma limpeza lá, mas a gente ainda não achou as pessoas certas pra fazer as coisas lá. Então por que você não fala pra mim o que vocês vão fazer? É pra dizer que não quer a minha entrada lá? Não é, vô. O quartinho não é pra entrar por enquanto, pra gente arrumar ele, vô. Eu não apago nada. Tá bom. Tá bom. Caiu. Apaga isso, por favor. Apaga. Eu não apago nada. Eu vou lá colocar o cadeado de novo lá. Eu vou lá. Martelo, 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 tem tudo lá no jeito. Meteu o pau. Você rebentou com tudo lá, meu. Mas é pra rebentar mesmo. Pra não aproveitar. Por que você fez isso? E se eu quebrar a porta? Pra que isso? Aí depois vocês vão achar em novo. Eu tô em chorão, sem nem querer saber. Eu faço um atiro na porta, no centro dela, assim, certinho. Vô. Eu não quero fazer isso. Mas não me abusa, não. Eu não tô te abusando. Eu só tô tentando te ajudar. Isso, me ajuda. Eu tô tentando te ajudar. Pegar dali. Pegar o quê? Pegar o quê? Eu não aguento pegar. Isso é muito pesado. Eu tô falando sério, vô. Não, eu também. Olha, olha. Pulo ferro. Eu tô falando sério, vô. É. O que você tá falando? Tô falando sério. Tá falando lero? Vô. Ah, é. O quartinho, o quartinho, a gente vai arrumar ele. A gente vai arrumar a área do fundo. A gente vai ajeitar aquela área lá, arrumar o quartinho. Pra quê? Pra ficar melhor pra gente. Fazer um churrasquinho. Ah, lá já vão. Isso, rapaz. Vê se aquelas coisas boas e ajeitadas lá e acabou. Tá bom. Quanta coisa que a gente põe lá. Olha que a gente tá carregada de coisa, né? Tá carregada. O vô, eu tô tentando fazer as coisas pro teu bem. É pra te ajudar, vô. Não tô bem, não. As pessoas só dentro de uma outra cama. A entrada sua aqui é proibida. Tá aqui pra lá. Você não vai ter a vida. O vô, o vô, eu não tô, eu não tô... É uma coisa que eu sou macaco. O vô. Mas você não esquece. Que macaco é 17. Não, ó. Entenda uma coisa. 32? Não. 32 é o duplo, dois macacos. Não, ó. É. Olha. Engasguei agora de pouco. E eu tô... Nossa, que negócio encalado aqui na garganta. Vovô, ó. Ah, não. 17. 34. Vovô, olha aqui. Eu não tô te maltratando. E eu não tô proibindo você de entrar lá. A gente colocou... Quem me proibiu? Eu mandei o tio colocar lá o cadeado pra ficar fechado. Por enquanto, até a gente fazer a limpeza do quartinho. Ah, ninguém vai mexer lá, não, senhor. O vô, a gente precisa... Se não quer ir embora, vai. Se não quer, fica ali. É moradia dele. E tá acabado. O vô, não pode, vô. Morcego da doença, vô. Tá bom. Vai lá, mate o morcego. Escuta, aquela pitonilha aqui na sala, tá já lá. De quem que é? Não sei, vô. Eu tô falando sério com você. Quem me levou lá? Não sei, vô. Meu pai comprou. Ele tá trabalhando de servente final de semana. Ó, eu vou lá ver o que aconteceu no quartinho, viu? Você não vai deixar, não. Eu vou lá ver. Só vou lá ver. Eu vou explicar pra vocês, pessoal, o que tá acontecendo. Como é que funciona. Muitos dos nossos vídeos, o pessoal vê aí e fala. Pô, cara, por que que tu não reforma a casa do teu vô? Porque tu não faz isso, não faz aquilo e tal. Sabe? É uma coisa que tem no meu coração. Realmente fazer algumas coisas a mais aqui, sabe? Construir aqui uma edícula. Igual aquela que tá lá no fundo, aquela maiorzinha lá. Ó, daquela altura que tem uma caída boa pra cá. Refazer esse fundo aqui, ó. Esse quartinho aqui mesmo, ó. É... Tirar ele. Fazer aqui uma churrasqueira maior com... Com um negócio de pão de casa, sabe? Forno a lenha, pão de casa, tudo e tal. Aí fica a mesona pra cá. Faz um banheiro aqui também. Pra não ter que ficar usando o banheiro da casa. Quando o pessoal vem, a gente consegue acolher melhor as pessoas que vêm na nossa área. É meu sonho, gente. Eu também tenho esse sonho. No entanto, eu não consigo sair fazendo as coisas a esmo. E depois dar algum problema, eu não tenho um recurso pra ajudar na saúde do meu vô, da minha avó. Eu não tenho um recurso pra fazer isso. Então, realmente, tem que ter uma paciência com tudo isso. Mas além de tudo isso que a gente falou, tem o vovô Anésio. Vou explicar pra vocês, ó. Aqui, aqui, a gente encontrou alguns morcegos. Até alguns já morreram, já. E tem cocôzinho, às vezes, de morcego, de rato. Você vê essas coisinhas, sabe? Esse quartinho, um quartinho velho, né? De coisinha. Então, a gente tá pensando em fazer essa reforma. Tirar bastante coisa daqui. Limpar tudo. Reformar tudo aqui. E aí, a gente colocou aqui, ó. A gente colocou aqui uma trincazinha com cadeado, ó. Colocamos aqui uma trincazinha com cadeado, tudo. Colocou bem feitinho. Meu tio fez aqui, ó. E eu falei, vovô, não é pra você entrar aqui por enquanto. Porque tem... A gente viu que tem rato, tem uma sujeirinha de morcego aí e tal. A gente precisa dar uma ajeitada aqui. A gente tá vendo isso pra organizar. Ele veio aqui. Ele rebentou tudo, cara. Ele rebentou tudo. É do jeito deles, cara. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Ele rebentou lá, ó. Ele tirou tudo, ó. Tá vendo, ó. Não quis nem saber, cara. Ele meteu o martelo em tudo aqui, ó. Estourou tudo ali, ó. Tá vendo? A troco do quê? Fala pra mim. A troco do quê? É ele. É o jeito dele. É o sistema dele. É as coisas dele. É a casa dele. É o jeito dele. Então, às vezes, a gente se depara com essas situações. Mas, pô, precisa mexer isso, mexer aquilo e tal. Só que, sabe o que eu vou explicar pra vocês, ó? Pra mim, pro Caio. Isso daqui tem algum valor pra mim, ó? Pra mim? Não, né? Pra mim é uns tambores e tal, que pode ser vendido ou doado e tudo mais e tal. Mas pro meu avô, esse tambor acompanhou ele 60, 50 anos da vida dele, esse tambor, ó. Entendeu? Acompanhou ele. Eu lembro que eu pegava nesses tambores os bard com água pra jogar no cimento, sabe? Aquelas tábuas, sabe? Esses gravetos. Pra que guardar isso daqui? Pra que guardar isso daqui? Na cabeça dele tem algum aproveito esse negócio dele, sabe? As ferramentinhas dele. Esse quartinho, esse quartinho em especial, tem um valor pro meu avô, na vida dele, um valor muito grande. Porque ele passou boa parte da vida dele aqui nesse local, nesse ambiente, o ambiente dele. Vocês já viram nesse canal? Vocês já viram isso? Muitas vezes, o Caio tentando dar um passo pra ajudar e atrapalhando. Porque eu mexi em uma coisa que eu não deveria mexer. Aí eu volto atrás e reconfiguro e tudo mais e tal. Então, pra mexer nesse espaço, pra ser desmanchado tudo isso e refeito de uma forma mais correta e tudo mais e tal. Pra tudo isso acontecer, tem que ir um preparo, uma conversa com o vovô Anésio, um tempo, uma explicação e tudo mais. E ele entrar num acordo junto com a minha avó, eles entrarem num acordo e tudo mais e tal. Vocês entendem isso? A complexidade que é pro Caio fazer alguma coisa, tomar uma decisão, fazer alguma melhoria aqui. O quanto complexo é tudo isso? E às vezes, gente, às vezes, o Caio, ele é ser humano. E ele também fica triste, vendo tudo aqui que pode ser feito, isso, aquilo, e não acontece, e não rola, e não vai. Olha lá, olha lá, tá vendo? O velho fica doido. Ó, ajeitinha dele, mãozinha pra trás. Já resolvi lá. Ele vai louco. Ver o que que eu tava aprontando. Então, assim, o que que ele vai fazer? Os passarinhos não dormiam aqui no fazeninho, na uva dele. Ai, velho Anésio. O que que você tá fazendo aí? Desmanchando o ninho. Desmanchando o ninho? Pra quê? Deixa eu deixar o passarinho chocar lá. Deixa ele chocar lá, ué. Ô. Deixa ele chocar lá. Tá fácil, ó. Pânico, rapaz. Ai, gente. Hoje, ó. Hoje. Eu vou mandar lacrar essa porta. Vai lacrar isso aqui, ó. Ó, lá, 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 é. Ó. Boa parte da vida dele foi nesse quartinho. Nas coisinhas dele, nas baguncinhas dele, nas ferramentas dele. Fala pra mim, como tirar isso daqui daqui pra fazer uma área melhor? Se isso recorda tanta coisa na cabecinha do velho. Olha, é duro, viu? Estourou tudo. Viu? Ô, cadê? Viu? O trinco que você estourou lá. Cadê o trinco? Cadê o trinco dali que você estourou? Cadê o trinco? Que trinco? Que você estourou de lá. Dá uma direita, uma direitadinha nele, que nem um cadeado quebrei. Olha lá, ó. Os parafusos tá aqui, ó. Ó. Caiu tudo aí pra baixo. Ó, caiu tudo lá pra baixo. E por que que você estourou, vô? E por aí tem parafusos. E por que que você estourou? Aqui, ó. Por quê? Ah, e por que que você estourou a porta? Eu não estourei porta nenhuma, rapaz. Eu vou arrebentar essa porta e ainda se trancar ela. A gente... A gente tentou aqui ajeitar, ó. Aí... Pra ele não entrar lá na sujeira e tudo, mas não teve jeito. Ele arrebentou com tudo. Falei, aqui eu vou entrar sim. É, gente. E tá fazendo arte. Não para. Quebrou a costela, faz 20 dias. Tirou o dente, faz 3... 3 dias. Que tirou o dente. Aí, ó. Não para. Não para. Não para. Ó, uma das coisas que a gente vê, que é um perigo pra eles aqui também, Essas beiradinhas aqui, ó. Tá vendo? Mas se for mexer nisso daqui, que ele colocou pra dar vazão na água dele, Ele vai brigar com todo mundo. Por que que foi tirar o negócio dele ali? É... É delicado, viu? A cada coisinha que você vai mexer é muito delicado. A gente tem que ficar sempre na atenção. Sempre. Ó lá. Desmanchou o ninho. Viu? Ô. Você não dá pão pras pombinhas? E por que que elas não podem fazer ninho? Ela é que vai fazer ninho em outro lugar. Aqui não é lugar de fazer ninho. Por quê? Porque não. O que que tem aí, coitada? Para de falar que você ganha malha. Ó, tem um ninho ali, ó. Tem um ninho que elas fizeram, que já deu até ovinho já. Agora fica louco. Atrás do ninho, ele deu ovinho, rapaz. O ninho ali já deu até filhotinho já. Nasceu tudo. A cara... A cara dele procurou... A cara dele procurou... Eu te... Eu te acho, filha da mãe. Tem um ninho ali que já deu até filhotinho. Ai, gente. É muito legal, assim, viver isso daqui. Mas quem vê de fora, às vezes... Às vezes... Acredita que os veinhos têm razão de tudo. Fala o que quer. E vocês veem o desafio que é para deixar esse veinho bem. Dez para as três agora. Tá bom. Tá bom? Tá bom. É, gente. O desafio é grande. Ovô. Ó. Quando o senhor precisar entrar ali... Chama a gente para te ajudar. Ah, sim. Igual lá hoje. Nem o telefone daí não funciona. A avó me ligou. Ligou, eu vi. Eu tava descendo já. Ovô. O que eu digo? O que fala? Você tá feliz com o que eu faço para você? É lógico que eu tô. Você tá contente? Eu tô. É legal para você ter um amigo aqui? Tá tudo bem. Tá tudo bem. Então, eu... Lá, Lila, estar bem. Estar bem. Eu preciso... Eu também. Eu... Ó. É. Isso aí a gente... Qualquer um precisa. Eu preciso que você seja um pouco mais bonzinho, vô. Ah, sim, ó. Por que cinquenta, se trinta dá? Leva vinte, bota dez e dá cinco para o teu irmão. Eu não tô com um pinguinho de graça. E eu também. Eu tô com desgraça. Ó, não fala... Não fala essas coisas. Não, de jeito nenhum. Não fala assim isso. É. Tá bom? Isso é feio, viu? Isso é feio. Isso é feio, viu? Isso é feio. Falar que tá cheio de graça, que é coisa feia. Ó. Ah, vai dar isso. Ovô. Olha, gente. Graça, sapato. Que graça, as coisas que precisam é um óleo fundo. Eu... Eu tô aqui, vô. Eu também. Eu tô aqui pra te ajudar. E eu também. Não, eu sei, vô. É. Mas ó aqui. Se você não me obedecer, fica difícil. Macaca é 17. Eu tô falando sério? Eu também. Eu não tô brincando. E eu também não tô. Ó, se você... Macaca é 17. Não esquece disso aí. Se você não me obedecer, fica difícil eu te ajudar, vô. Eu vou dar uma sopa. Ô, rapaz. Ai, meu Deus do céu. Ô. Ô, vô. Eu tô querendo o teu bem. Eu tô querendo te ajudar, de verdade. Eu também. Eu também. Por favor, né, vô? Então, por favor. O que que é isso, né, meu? O que que é aquilo? Eu não tô brincando. E eu também não tô brincando. Ó, presta atenção. Ah, ali tem gente. Presta bem atenção. Olha lá. Escutou? Presta bem atenção. Ó. Hoje. Eu tô aqui pra te ajudar. Tá bom. Mas eu preciso, eu preciso que você esteja junto comigo. Que você aceite ajuda. Que você permita que eu te ajude. Pra mim, poder fazer umas coisas legais pra você, uai. Eu preciso que você esteja comigo. Não adianta, pô. É mesmo, né? Que coisa que a gente esperava isso aí que depois do céu. É sério. Então, é, 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 é coisa de admirar. Escuta eu. Qualquer criança vai cosar com a tua cara. Onde se viu ir numa distância dessa de bicicleta? Ah, tenha dó. Vovô. É. Vovô. Ó, escuta eu. Me escuta. Eu quero o teu bem, vô. Eu quero o teu bem, pô. Eu também. É sério. Claro, velho, velho, velho. Acho que tá certo, pô. Ó. Desisto. Tô indo embora. Tchau. Por que o sol nasceu de dia, você não te diz aí, pular? Tô indo embora. Aí é que tá. Tô indo embora. É. Você tá me deixando muito triste. Então, você não esquece. Você não esquece. Ó. Eu vou embora. Você tá me deixando muito triste. Eu tô ficando muito triste, viu? Eu tô... Tô muito magoado com você. Eu também. Eu tô falando muito sério, viu? Eu também. Eu não tô brincando. Eu também. Você tem que me obedecer, velhinho. Eu também. Você tem que me obedecer pra poder te ajudar, uai. Tem que ser bonzinho, rapaz. Tem 40, tem 30, dá? Você me arrebentou toda a porta ali. Então, eu tava 20, 8, 10, dá 5 com o teu irmão. Você arrebentou toda a porta. Isso, aí que tá. Mas olha. Mas ficou... Eu não esperava isso. Olha. Olha. E de bicicleta daqui o lugar. Nossa Senhora. Ó. Tchau. Fala a verdade. Como é que não aguenta? Olha lá, olha lá. Fazer o quê? Fazer vídeo. Você quer fazer vídeo? Eu queria. É por isso que eu falo. Mas você tem que ser bonzinho, pô. É. Não dá pra você... Ir de encontra. É, é. A gente tá tentando te ajudar, uai. Isso mesmo. Pega um de lá e eu deixava. Ó. Depois a gente vai fazer vídeo, então. Tá bom? Tá bom. Depois a gente vai fazer vídeo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Tá bom. É, vocês entenderem. Quem assiste o vídeo completo consegue entender as dificuldades que a gente passa. Né? Os desafios. Espero que vocês consigam observar isso com os próprios olhos. Tudo que a gente vai fazer aqui. Por mais que... É... Nossa vontade é isso, é aquilo e tudo mais e tal. É difícil mudar, né? A mesma coisa que eu vou falar. Quando eu quis mudar aqui, por exemplo. Eu quis fazer um armário aqui. Minha avó ficou brava. Falou, não, não vai mexer em nada aqui. Quando eu quis fazer um negócio aqui pro avô aqui. Arrumar o quarto dele. Eu só consegui colocar a porta aqui. Só consegui colocar a porta. Eu ia fazer um monte de coisa aqui e tal, tal. Não. Não vai fazer. Não vai mexer, né? Não quer. Então, tudo é assim, né, tia? Você trabalha com um idoso? O idoso, depois que ele se acostumou no habitat dele, ele não quer que muda, né, tia? É verdade. É verdade? Não gosto de mudança, não. Tá vendo? É. A tia trabalha com o asilo faz 10 anos e conhece muitos idosos que são bem difíceis. São. Né? É um desafio, né, tia? Sim. Todo dia. É muito bom trabalhar. Eu gosto de trabalhar com idosos, mas... Eles colocam a gente pra sofrer um problema. É, eles são um pouquinho difíceis. Tem que eles estão melhores, tem que eles estão mais difíceis, mas dá pra lidar. Dá tudo certo. Amém, né? Dá tudo certo. Amém. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos focar que tudo vai ficar bem, graças a Deus, né? O vovô tá descansando lá, foi no pneumologista ontem, tá melhorando, tá tomando antibiótico, tudo mais certinho, tá descansando. Eu queria agradecer em especial a todos vocês que participam, que acompanham o nosso trabalho e que realmente conseguem entender como ser humano mesmo, como um ser humano de verdade, o quanto é desafiador fazer tudo isso acontecer, fazer com que tudo dê certo e, além de tudo, conseguir manter o vovô, o vovó bem, felizes, sempre lutando pra manter eles ativos, sabe? É um desafio muito grande, mas sempre, sempre, sempre com ela aqui, ó, nossa mãezinha. Essa mãezinha protetora, aqui, ó, em nome de Jesus. Ele que traz pra gente a salvação, a santidade de Francisco. Eu me orgulho muito, viu? Me orgulho muito dessa casa ser tão abençoada desse jeito. Que Deus abençoe a todos vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. E se gostarem, compartilhem com mais pessoas que precisam ver um Como é Difícil Cuidar do Idoso. Como é Difícil Cuidar do Idoso.